Sopra a brisa devagar O dia volta a nascer no meu coração Há tanta paz no céu, a luz de Deus Que estará reservado pra mim Não sei se devo me preocupar Pois tem um lugar onde me proteger No coração imacuado de Maria Muitos vêm e muitos vão Mas ela sempre vai ficar Tem um amor tão grande por nós Jamais iremos calcular Ainda que eu sempre pareça perder Vencer com ela é seguro Aberto está para nos acolher O coração imaculado de Maria A noite vem, o dia vai As trevas querem nos deter Mas a lua está Sob os pés de alguém Que traz o sol dentro do seu ser Corre e cantai Sorri e amai Na alma reina, luz divina A escuridão vai desaparecer Pra quem viver no coração imaculado de Maria Vim de todos para sempre morar No coração imaculado de Maria Oh Virgem Sagrada Foste agraciada Desde pequena Escolhida de Deus Protege as crianças Em todo o caminho Cobra seus olhinhos Com a luz de Deus Neste mundo cruel Cobra com teu véu Estes pequeninos Me conduz para o céu Leva em teus braços Ensina teus passos Conservai sua pureza Com teu amor A virgem tão pura Também criatura Ensina o caminho Pra chegar a Deus Pra chegar a Deus Nos perdemos agora Nos perdemos agora A tanta maldade Nesta humanidade Nesta humanidade Em tudo que olhamos Só a crueldade Com nossa inocência Com nossa inocência Eles querem acabar Dependendo Dependendo senhora Eles querem acabar Eles querem acabar Seus próprios pais Seus próprios pais Não conheciam E os anjos Perguntavam Muitas vezes Entre si Quem é essa Senhora tão bonita Que Deus escolheu Para si Maria obra prima Por excelência Do altíssimo É mãe de Jesus Cristo E nossa mãe O mundo não conhece Perfeitamente O que é incapaz É indigno disso Maria Seus próprios pais Não conheciam E os anjos Perguntavam Muitas vezes Entre si Quem é essa Senhora tão bonita Que Deus escolheu Para si Não vos comparo Com uma pedra Preciosa Porque todo ouro Do mundo Perto de vós É como um pouco Diário És muito valiosa Mãe de Deus Minha mão Ave Maria Vós sois o espelho Vós sois o espelho de Deus Pura santa Virgem linda Mais linda Do que o sol Obrigado por teu sim Nos salvastes Virgem mãe Estás reinando lá no céu Mas morando em meu coração Maria Seus próprios pais Não conheciam E os anjos Perguntavam Muitas vezes Muitas vezes Entre si Quem é essa Senhora tão bonita E Deus escolheu Para si Nada posso fazer Senhor bom Deus Eu também preciso Orar por vós Viva uma vida De oração Eu vivo chorando Por todos vós Fiquem nos meus braços Com Jesus Sei que estás cansado Os filhos meus Mas sou sua mãe Sou incansável E desejo todos levar a Deus Pobre não é aquele Que não tem pão Pobre é o homem Que não tem Deus Reze por teu irmão Deus te ajudará É a mãe de Jesus Que está a falar Fiquem nos meus braços Com Jesus Sei que estás cansado Sei que estás cansado Os filhos meus Mas sou sua mãe Sou incansável E desejo E desejo todos levar a Deus E desejo todos levar a Deus E desejo todos levar a Deus Fiquem nos meus braços E desejo todos levar a Deus 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 Alma santa e pura Que Deus criou Viesse até nós Como mãe do amor Nós vos saudamos Diante de Jesus Pois também fomos criados Para vos servir Aqui estamos Esperando por vós Pois muito vos amamos Roga a Deus por nós Faça o pedido Estamos aqui Para você vir Mãe do puro amor Mais uma vez Vos chamo de rainha Vos chamo de rainha Menina de Deus Estrela do céu Faço um pedido Pelos meus irmãos Nesta canção Abre seu coração Aqui estamos Aqui estamos Esperando por vós Pois muito vos amamos Roga a Deus por nós Faça o pedido Estamos aqui Para você Para você vir Mãe do puro amor Mãe do puro amor Mãe do puro amor Aqui estamos Esperando por vós Esperando por vós Pois muito vos amamos Roga a Deus por nós Faça um pedido Estamos aqui Para você vir Mãe do puro amor Quão bela és Ó Mãe Imaculada Vestes de sol Antes que a luz desponte Calcais aos pés A lua enamorada Estrelas mil Coroam tua fronte O teu olhar Fulgor da madrugada De paz e amor Enchi meu coração E com fervor Maria Imaculada Eis-me a cantar A tua conceição O teu olhar Fulgor da madrugada De paz e amor Enchi meu coração E com fervor Maria Imaculada Eis-me a cantar E com fervor da madrugada Eis-me a cantar Antes que a luz Antes que a luz desponte Calcais aos pés A lua enamorada Estrelas mil Estrelas mil Coroam tua fronte O teu olhar Fulgor da madrugada De paz e amor De paz e amor Enchi meu coração E com fervor Maria Imaculada Eis-me a cantar A tua conceição O teu olhar Fulgor da madrugada De paz e amor Enchi meu coração E com fervor Maria Imaculada Eis-me a cantar Teu doce coração Teu doce coração Música Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho Eu sou sua filha e ainda eu ser meu irmão Ele de eterno existe e é meu filho E eu nasci no tempo e sou sua mãe Ele é meu criador e é meu filho E eu sou sua criatura e sua mãe Foi divina o prodígio ser meu filho Um Deus eterno e ter a mim por mãe O ser da mãe é quase o ser do filho Eis tu que o filho deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser ao filho Se pois do filho teve o ser a mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe O ser da mãe é quase o ser do filho Eis tu que o filho deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser a mãe E foi a mãe que deu o ser ao filho Se pois do filho teve o ser a mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou há de se dizer mancha do filho Ou se dirá imaculada mãe Ou se dirá imaculada mãe Por ser ele o ser ele o mais puro amor Sou Maria mãe de Deus Que por mim veio o Salvador Rei dos reis hoje pronto ele está Assumir o trono que é seu Meus filhinhos sou mãe de vocês Por ser mãe do filho de Deus Por ser mãe do filho de Deus Meus filhinhos sou mãe de vocês Por ser mãe do filho de Deus Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor Sendo todos filhos de Deus Mas nem todos são de Maria O desígnio de nosso Pai Sem pecado eu fui concebida Sou tão pura imaculada Que meu corpo é cheio de luz Porque fui o primeiro sacrário Que serviu só para Jesus Porque fui o primeiro sacrário Que serviu só para Jesus Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor Louvando ao Senhor Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor Maria me chama Mãe do puro amor Que rogo por vós Louvando ao Senhor 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 Maria… Mãe do puro amor Mãe do puro amor Vês refúgio, refrigério, fingem Mãe a Maria. Tudo esperamos, se Te invocamos, ora, ora, a Mãe por nós. Vês nos miserôs e frágilimos, Tua mão a Maria. Sane os enfermos as nossas dores, ora, ora, a Mãe por nós. Virgem, olha-nos, Mãe, contempa-nos. Dá-nos forças, Maria. És medicina, a Mãe divina, ora, ora, a Mãe por nós. Tuas mágoas e alegrias nos ajudem, Maria. Nós confiamos, a Te clamamos, ora, ora, a Mãe por nós. Que grande coração imaculado é, tão cheio de amor. Faz esperança e fé. Um dia em Nazaré, rezando ao Senhor, Seu coração brilhou, em céu se transformou. Imaculada Conceição, só no Seu coração cabia tanto amor. És amor, és amor. És amorada do Senhor. Chorando ao pé da cruz, sentia tanta dor, mas tudo suportou por ter tão grande amor. Cumprida a Mãe por nós. Cumprida a Sua missão, Deus eterno a levou, e o Seu coração refúgio se tornou. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, só no Seu coração cabia tanto amor. És amor, és amor. És amorada do Senhor. Imaculada Conceição, só no Seu coração. Amém. 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 Mãe e filhos juntos, como separar, se foi sempre dela, que ele recebeu. Toda a natureza nela se informou Quando o Santo Espírito ela despozou Mãe, filhos, juntos, como separar Se foi sempre dela que Ele recebeu Toda a natureza nela se informou Quando o Santo Espírito ela despozou